Ela é única, com milhões de fãs, de seguidores, mas hoje, aqui nesse momento, ela é, acima de tudo, uma mulher que, aos 45 anos, conseguiu realizar o sonho de uma gravidência. Isso, você falou tudo, realizar um sonho. Foi difícil, Ivete? De verdade, Polly, não foi difícil, assim, porque eu não coloquei isso pra mim como uma tarefa árdua. Eu tenho um filho, eu senti o gosto já, assim, mas eu fui buscar, porque a pior coisa do mundo é você querer, você ter um sonho, querer buscar aquilo e se sentir, se sentir impotente pela sua própria falta de deliberação, entendeu? Então eu fui atrás. A última vez que você esteve no Fantástico, você já estava grávida. Eu estava grávida ali. E me fez, ó, e vou contar, vou contar. Me fez uma entrevista no camarim. Como é que era ter gêmeos, como é que eu fazia, como é que dava conta. Engraçado, gente. Ela falou, Ivete, queria tanto que você falasse de gravidez comigo. Aí eu disse assim, mas você me perguntou muito, ela deixou pista. Eu falei, hum, tem pelo menos um desejo muito forte por ali. Mas foi quanto tempo tentando engravidar, Ivete? Eu comecei a organizar o sistema, né? Muitas saídas, noites calientes, tudo que manda o figurino. E a Ivete engravidou duas vezes, mas uma foi ectópica, ou seja, em uma das trompas, e na outra a Ivete teve um aborto espontâneo. Fiquei, a princípio, um pouco decepcionada, porque imediatamente você já, ó, que delícia, quer contar pra família inteira, pronto. Em vários momentos, saíram notícias de que a Ivete que estava grávida, né, Ivete? Ah, porque tem uma barriguinha. Você sentiu isso como uma pressão também? Mas isso é uma forma de pressionar. Ivete, você está fora de forma, então você está grávida. Não, querido, eu estou de barriga. Isso aqui é celulite, é gordura. E nunca coincidiu desse momento da barriguinha ser o momento de uma das duas gravidezes que você teve? Nunca. Mas que teve pressão, teve. Só que do Marcelinho, filho que hoje tem oito anos. E de uns dois anos pra cá, a coisa foi se intensificando assim, a ponto de me perguntar, mãe, como é que faz um filho? E foi quando me veio a ideia de separar os meus óvulos. Eu separei três com 42, mais dois com 43. No finalzinho dos 43, eu parei. Mas você conseguiu tirar quantos óvulos? Eu consegui ao todo uns nove óvulos. E nós conseguimos gerar oito embriões. Você dividiu esse processo todo com parentes ou com amigos? A princípio não, porque eu sabia que ia haver essa ansiedade somada à minha. Eu dividi muito com o Daniel. O Daniel me deixou muito segura. Mas assim, Ivete, toda mulher que tenta engravidar e que passa por esse processo, especialmente depois dos 40 anos, tem uma série de ansiedades, né? Sem dúvida nenhuma. E de medo, e de expectativa. Tem muitos passos. Isso é desgastante demais. Eu passo de tirar o óvulo, eu passo de fazer a fecundação, de criar o embrião. Depois, o medo. O medo se aquele embrião é saudável. E aí você fez uma fertilização? Foi. Você fez a primeira fertilização e deu certo? Foi. Que bênção, que bom. Quantos embriões você botou, Ivete? Quatro. Falei, doutor, tem risco de ser quatro, ele hoje. Aí eu ainda brinquei com ele, digo, bota, doutor, joga aí, vamos curtir. Eu já botei uma banda, já não vou ter problema de ensaio. Ivete, como é que foi quando vocês descobriram que tinha dado certo? No dia que eu fiz o xixi, o exame do xixi, eu comprei o exame do xixi muito mais pela curiosidade, tipo, sabe aquela coisa que você faz? E o Daniel estava com você? Aí o Daniel estava em casa, eu fui fazer o xixi e digo, não, 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 deixei sozinha. Aí você olha e fala, eu já estou grávida. É, é. Aí mostra, aí mostrei ele, ele me abraçou, ficou feliz, que massa, que massa. Fiquei quieta até fazer o primeiro ultrassom, foi que aí eu descobri que eu estava grávida de gêmeos. Aí foi, a casa caiu, eu falei, meu, tenho gêmeos. Eu fiquei com as amigas minhas soltas, assim, pelo país, que queriam ter filhos e que estavam vivendo esse drama. E quando uma mulher consegue engravidar, é uma felicidade, ela quer dividir com quem quer ter a mesma história. Então eu botei assim, olha uma amiga minha. De 45, minha filha. A bicha é um bagaço e consegui engravidar. Aí depois que eu contei, né, porque eu estava doida para contar, para elas saberem. Aí só via a enxurrada de, ah, sua safada, era você. E para o Marcelo você só contou depois de três meses? Eu só contei depois de três meses. Ele, mãe, eu posso contar? Pode. Vai contando aos pouquinhos, eu falei, vai contando aos pouquinhos. Todo mundo já sabia. Na porta da escola, o homem do trânsito dizia, parabéns, mamãe, duas menininhas. E você sabe quem está onde? Essa daqui da direita foi a que tomou o primeiro espação. Na outra ação a gente via. E essa daqui era a que tinha menos espaço, assim, porque essa é um pouco maior que essa. E eu dizia que ela estava aqui embaixo na pipoca do carnaval. Se jogando, achando espaço para cantar. E essa estava em cima do trio. Marcelo que vai decidir os nomes. Só que ele está em uma fase Silvestre Stallone. Então é ramba, é roca-balboa. Aí eu falei, não, calma. Vamos com calma. Adorei. Adorei. Já é um bom começo. Eu estou me achando. Minha vida é o flash. De controles, botões, antiatômicos. Você está com 25 semanas. Você vai começar a desacelerar quando? Olha, até o meu último show é dia 31 de dezembro, que é o Réveillon. Aí depois, amor, eu vou ficar igual o Jacarela. Agora... Sobe, Serrlanda. O passo está previsto para quando? Para o final de fevereiro. Quero um buraco para ficar com o olho no carnaval. Porque são 24 anos fazendo carnaval. Vai ser meu primeiro carnaval sem estar no carnaval, assim, cantando. Eu estou tranquila agora. Mas eu sei que na hora eu vou chorar, eu vou sofrer com isso. E, Ivete, depois que elas nascerem, quanto tempo parada? Como é que vai ser? O que você já planejou aí? Os primeiros shows, eles serão três meses e meio após o parto. Mas serão muito dentro dessa jurisprudência aqui. Bahia, Salvador. Porque, Pauli, é tudo muito novo. São duas. Aqui, enquanto a gente está conversando, tem gente mexendo aí? Acabou de chutar. Ai, posso sentir? Aqui, ó. Espera aí. Essa aqui é a do trigo ou da pipoca? Essa é a do trigo. Aí. Gente, olha que as duas venham com muita saúde. Amém. Muito obrigada. Nossa, elas já são aqui esperadas e amadas pelo Brasil inteiro, né? É. É muito carinho, né, Ivete? Muito carinho. Por isso, Pauli, que eu queria, se você me permite, mandar uma mensagem para todas as mulheres que estão assistindo a gente. Que vocês, mulheres que estão pretendendo ser mães, estão nessa luta, nessa batalha, recebam o meu carinho e a minha mensagem de amor para dizer a vocês que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Viu? Força que estamos juntas nessa energia. É isso mesmo. Que bom que está dando tudo certo.